Fala galera, beleza? Vamos lá pessoal, bora para mais uma live? Partiu? Vou dar só alguns segundinhos para o pessoal poder entrar para participar aqui com a gente Mazinho Está tenso? Não Mazinho, estou tenso não Normal né, só concentrado, focado para a gente poder fazer uma boa live e poder ajudar bastante pessoas Galera, é isso aí, vocês estão me ouvindo bem? Como é que está chegando o som? O som está beleza pessoal do Youtube? Bem-vindos a mais uma live Estão me ouvindo bem? Como é que está chegando o som aí pessoal? Anderson Araújo, sou de Ribeirão Preto Cara, eu estive em Ribeirão Preto semana passada Está pertinho, estamos perto meu amigo O som beleza, então vamos lá pessoal, agora me falem aí de onde vocês estão me assistindo, vocês estão me ouvindo Fala aí a cidade de vocês, quero saber quem está comigo aqui, se tem alguém do exterior De vez em quando aparece alguém aí de fora do país também, então é bacana ter participação de gente de fora também Cícero Cícero, Cícero Cajarana, Petrolina, Pernambuco, Concórdia, Marlon, Concórdia, Santa Catarina Boa galera Elimar, Bahia Megblocos, Brumado, Bahia Águas de Lindóia Águas de Lindóia Não, Águas Lindas de Goiás José Maria Diniz Jani Mendes do Pernambuco A Jani está longe, hein Jani é aluna nossa da mentoria Galera, tem alguém aí que é aluno nosso aí Escreve aí, sou aluno Se tiver algum aluno nosso participando da live, escreve aqui embaixo Sou aluno Só para eu saber É, tem uma galera da Bahia, né Pessoal da Bahia em peso, né Rio de Janeiro Paulo Loureiro Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Maria Marilene dos Santos Pacatuba Sergipe Bom, apareceu os alunos aí Beleza, Daniel Daniel Turmalina Sou aluno Aqui Marlon Carniel, sou aluno Beleza José Maria, sou aluno Naldo, sou aluno Olha que bacana, galera Turmão de alunos Coisa boa É isso aí, pessoal Vamos lá, hein Por falar nisso, quero deixar um recado para vocês Nossos alunos da mentoria Fábrica de Blocos Hoje eu respondi todas as dúvidas Que foram deixadas para mim lá na plataforma das aulas da mentoria Se caso vocês tiverem mais alguma dúvidas Deixem lá, deixem lá no canal da mentoria Fábrica de Blocos Deixem lá que eu estou ligado lá na plataforma e a gente está dando toda a atenção possível para que vocês possam ter resultados, para que vocês possam ter sucesso empreendendo nesse segmento Beleza, pessoal? Recado especial para os nossos alunos Para quem não é aluno, numa próxima oportunidade você entra para a mentoria ou para algum dos meus cursos Beleza, pessoal? Enquanto isso, quem não é aluno ou quem é aluno continua aqui comigo nas redes sociais Não é por isso que nós vamos deixar de estar ajudando vocês Beleza? Então vamos lá, vou responder algumas dúvidas E galera, olha o que eu preparei hoje para vocês foi o seguinte Eu recebi um bocado, assim Não é que eu recebi, eu tenho recebido periodicamente algumas dúvidas Sobre fabricação de lajes pré-moldadas Me diz aí, pessoal, tem alguém que está me assistindo aqui que produz lajes Lages pré-moldadas Aquelas vigotas de concreto, trilhos de concreto, treliçada Tem alguém que é fabricante aí? Me diz aí Escreve aqui no comentário se você fabrica lajes Eu fabrico lajes, eu faço lajes Escreve alguma coisa só para eu saber Porque nesse primeiro instante Eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi sobre lajes Vamos lá Pessoal, vamos lá Sobre a questão, quando você vai vender uma laje pré-moldada Primeira coisa, você tem que passar um orçamento, certo? Você tem que negociar com o seu cliente Para poder passar um orçamento para ele E uma das dúvidas que tem é o seguinte Eu vou passar um orçamento Como é que eu passo esse orçamento da laje? Eu passo esse orçamento pelo projeto? Eu vou na obra? Eu meço? Como que eu faço? Pessoal, cada pessoa Cada um tem o seu jeito de trabalhar Eu tenho uma maneira de trabalhar Que eu, primeiramente, eu não gosto de perder tempo E o que eu já fiz Que eu considero que eu perdia tempo Quando eu ia negociar uma laje com o cliente Quando eu ia fechar uma laje com o cliente Isso não tomava tempo Eu ia até na obra Vou falar o que eu fazia E depois eu vou falar o que eu faço Para negociar, passar o orçamento de laje Eu ia na obra O cliente me ligava Eu preciso de uma laje assim, assim, assado e tal Quanto que é o preço da sua laje? Primeira coisa, eu não passo preço de cara Sem analisar Porque a laje, elas podem variar Os tipos de laje podem variar E aí o seu orçamento também pode variar Em função do que? De vãos, sobrecarga Se o vão for muito grande Se a sobrecarga for uma sobrecarga grande A finalidade do uso Tudo isso pode influenciar no preço E se simplesmente você pegar o telefone E você falar para o seu cliente Ah, o preço da minha laje é R$57,00 o metro quadrado E aí ele vai falar Não, tá, beleza, obrigado Aí ele liga no outro E o outro fala Ah, não, meu preço é R$55,00, R$56,00 O cliente nem vai até você para fechar Então o que eu faço? Eu estreito o relacionamento com o cliente Primeira coisa, eu tenho que me levantar as informações Então eu procuro saber qual o tipo de laje que é Se é uma laje de forro Se é uma laje de piso Se tem projeto estrutural da laje Porque tem lajes pessoal Dependendo das obras Lages de porte maior Casas de alto padrão Que vem projeto estrutural da laje Que você tem que seguir exatamente O que o engenheiro da obra coloca A sobrecarga que ele especifica Então precisa ser orçada em cima disso Então se eu pegar uma laje Que tem essas especificações A primeira coisa Antes de passar preço Passar o valor da laje Eu pego o projeto Me mando o projeto Eu dou uma olhada para eu fazer um orçamento Com exatidão E poder fornecer uma laje Dentro da necessidade do cliente Então aí ali no projeto mesmo Já vai ter área de laje Já vai ter as especificações técnicas E por ali eu consigo orçar E o que eu fazia antes Que me fazia perder tempo Eu ia na obra Eu media a laje Eu media cômodo por cômodo Eu ia na obra Puxava a trena A fita métrica ali No incômodo por cômodo Viga por viga Media a laje inteira Calculava a metragem Às vezes fazia até dimensionamento Para saber ali As quantidades de trilho Que ia na laje E nisso aí Passava o orçamento para o cliente Então hoje Eu faço a parada O seguinte Eu fecho a negociação Depois eu gasto energia Em medir a laje Dependendo da situação Quando a laje vem com o projeto Vem com informações Dá para fazer isso Se a laje não vem com as informações Você precisa ir na obra E você precisa fazer a medição Da sua laje Da laje do cliente Para você orçar Então com o projeto em mãos Eu já passava o orçamento Conseguia negociar Fazer toda a parada acontecer Se essas obras pequenas Geralmente construções pequenas Projetos Às vezes projetos populares Ou Minha Casa Minha Vida Às vezes não tem especificação técnica de laje Quantidade de vigotas De trilhos Sentido dos trilhos Das vigas Então a gente Nós como fabricantes de laje Nós temos que dar essa força Para o cliente Ajudar e indicar para ele A melhor laje Então acaba que Parte disso aí A gente dá uma sugestão Para o cliente É algo Que eu Pela nossa experiência Nosso conhecimento Eu sugiro que essa laje Dá certo para você E a gente passa o orçamento Negocinho em cima disso A linha popular Esses projetos Da Minha Casa Minha Vida Entra numa linha de produção Galera É laje o que? Esses vãos pequenos De 3,20 3,30 Escalar Esses vãos pequenos 3,20 3,30 Corredorzinho de 1,20 Banheiro de 1,5 Galera Essas casas Esses projetos Minha Casa Minha Vida Toda esquina Tem uma construção dessa Então é laje Treliçada H8 TR8 Certo? E outra coisa Não confunde TR8 Com beta Beta 8 Beta A Eu quero uma laje beta 12 Então beta 12 Quer dizer que a treliça é 12? Não Não mistura beta com H Ah não Eu quero uma laje H8 Eu quero uma laje H12 Um H16 Ah uma beta 16 Não confunde Beta é uma coisa H da laje é outra coisa Uma laje H8 Por exemplo Que a primeira laje É mais básica Dos projetos populares É a laje H8 Então A treliça mede 8 centímetros de altura Quer dizer isso H8 Quer dizer que a treliça mede 8 centímetros de altura Mais 4 centímetros da capa Se eu utilizar uma capa de 4 centímetros Ele dá um beta 8 mais 4 Beta 12 Então Já aconteceu do cliente vir para mim E falar assim Ah o Alisson Eu tenho uma laje H12 É Bem mais barata do que a sua Aí vamos supor A minha Vou dar um exemplo aqui A minha laje H8 É R$57 A laje H12 É R$70 Por exemplo Então de R$57 Para R$70 É muita diferença E aí o cliente me vem e fala assim Ah eu tenho uma laje H12 Por R$60 R$10 a menos Um metro quadrado Aí uma vez eu peguei Uma situação dessa Aí o cliente falou Ah eu tenho uma laje H12 A R$60 E a minha R$70 Eu falei Não cara Está um preço muito diferente É É uma diferença muito grande Aí eu peguei para verificar Deixa eu ver Essa laje Se você tem uma laje Ah não O concorrente Sei lá Ele não falou nenhum nome Mas eu tenho um orçamento aqui E aí na hora que ele me passou A informação Ele tinha O fornecedor Passou um beta Uma laje beta 12 Quer dizer Que a beta 12 Dele Que é a H8 Minha que custa R$57 A do concorrente Estava R$60 E o cliente Estava achando Que ele estava comprando Uma H12 Então a comunicação Precisa ser clara Com o seu cliente Então galera O que acontece Você precisa Se você trabalha com lajes Ou pretende começar A produzir lajes Prémolvadas Você precisa entender Das lajes Você precisa entender Que tem treliças diferentes Tem treliça leve Tem treliça pesada Tem treliça média Então Isso muda Muita coisa Nas lajes E aí Pessoal Tem muitos fabricantes De lajes Eu vejo isso Que as vezes Não está sabendo Fazer A análise Não está sabendo Fazer A composição Dos preços Da laje E acha Que está tendo Um lucro exorbitante E na verdade Não está tendo Esse lucro Porque não está sabendo Calcular os custos Não está sabendo Calcular as ferragens Adicionais E nisso aí Acontece o seguinte Quebra a empresa É isso que acontece Depois a conta Não fecha Pessoal Não pode brincar Com custos Com composição Com gestão De custos Não se brinca Com a questão Dos custos E eu estou falando Isso não só Para as lajes Pessoal Mas também Para todos Os pré-moldados Os blocos De concreto Ou os pavers Ou As lajes Postes Mourão De concreto Então tudo Vocês tem que ficar ligado Mas não pode Vacilar Nessa questão Dos custos Galera Certo E para isso Também tem um ebook Que eu deixo Disponibilizo Para o pessoal Depois eu vou Eu vou ver se eu coloco O link aqui Para o pessoal Baixar o ebook Mas eu faço Stories depois aqui Liberando o ebook Gratuito Para o pessoal Então não vacila Com essa questão Das lajes Não Outra coisa Pessoal Que eu preciso Falar para vocês Deixa eu só ver Um negócio aqui Vamos lá Trabalhar Trabalhar com laje Mais barato Já que o bloco Investimento É maior Por conta da máquina É o Rogério Falou aqui Que trabalhar Com laje É mais barato Já que o bloco Investimento É maior Por conta da máquina É realmente Assim Os investimentos Para a fabricação De blocos Eles podem ser Mais altos Você pode começar Pequeno também Não tem problema não Com uma máquina menor Dentro da sua realidade Mas a laje Para você começar A fabricação De laje O que você vai precisar Você precisa De uma betoneira Porque eu não recomendo Você pode até fazer O concreto na mão Mas cara Põe pelo menos Uma betoneirinha Que aí você vai render Muito mais O seu serviço Então Uma betoneira Olha para você ver Como é mais simples A fabricação De lajes Premoldados Você vai precisar De uma betoneira E você vai precisar Das formas Para as lajes O que é a forma Da laje Nada mais é Do que um perfil Uma viga U A forma da laje É uma viga U Inclusive no meu ebook Eu tenho As dimensões Dessa Desse perfil Dessa forma Então É isso galera Praticamente é isso Ah eu preciso De uma desbobinadeira E não sei o que Tá tudo bem É bacana você ter uma Mas se você não tiver A condição de comprar Uma desbobinadeira Inclusive eu vou até ver O preço aqui na internet Quanto que está Uma Se você não tiver A condição Você corta as ferragens Ali na Né Manualmente Mesmo E depois Quando você tiver A condição Você compra Uma desbobinadeira Desbobinadeira De ferragem Vamos lá Vamos ver Uma desbobinadeira Quanto que custa Aqui Laje Eita gente Então aí Você pode comprar As ferragens Do vergalhão Você pode comprar Outra coisa Que eu vou deixar Uma dica Para vocês Fabricantes De laje Tudo que eu estou Falando aqui É para aumentar Entrega Viu pessoal E vocês podem Fazer lajes Se você puder Pode fazer a laje Você pode fabricar a laje E deixar de pronta entrega As medidas De 10 em 10 centímetros Variando É lógico Que tem umas medidas Que sai mais Igual eu falei 1 e 20 3 e 30 3 metros 2 e 80 3 e 20 3 e 90 4 e 10 3 e 80 Sai bastante também 4 e 20 Então as medidas Que sai mais E aí você pode Produzir essas medidas E deixar de pronta entrega Ou você pode Fabricar o trilho De 12 metros E depois cortar Não tem problema nenhum Não Eu não faço isso Já fiz Deixo algumas lá Prontas e tal Porque eu quero evitar Esse trabalho De ficar cortando Então eu fabrico E deixo lá As medidas variadas E mesmo assim Eu tenho Aí com isso Deixando de pronta entrega Eu ganho rapidez Na entrega O cliente me pede Eu tenho condição De entregar De uma maneira mais rápida Para o cliente E agora Se o cliente Não tiver pressa Eu fabrico Põe na linha de produção E deixo meu estoque Lá para uma urgência Para atender Uma emergência E o negócio É atender o cliente Com rapidez Com qualidade Tem que ser eficiente Por que pessoal? Não tem jeito Esse ramo De fabricação De pré-moldados Infelizmente Tem muitas pessoas Que entram Começam a produzir Começam a fabricar Os pré-moldados De concreto Mas aí passa um tempo Começam a se embolar Ali na empresa E de repente Do nada Está passando um aperto Para pagar a conta Está passando um aperto Para pagar boleto Chega dia de pagamento Não sabe como é que faz Porque está vendendo Está movimentando Mas não está vendo resultado Por que acontece isso? Porque o pessoal Não sabe controlar Ou às vezes A gestão de custo Ou tem uma empresa Uma fábrica Que não está dando produção Como deveria dar Ou você está produzindo Ali na sua fábrica Todo dia você trabalha Mas você não está extraindo O máximo de desempenho Da sua equipe Da sua produção Dos seus equipamentos Tudo isso influencia Lá nos custos Aí você está trabalhando Está produzindo Entra mês Sai mês Você está produzindo Está vendendo Mas não está tendo resultado É porque não está Sabendo trabalhar E tirar o máximo De produtividade Da sua estrutura Tanto estrutura humana Quanto estrutura De equipamentos Certo? Então beleza Pessoal É Vamos comparar Vamos Cadê o coraçãozinho Pessoal Cadê a curtida aqui Pessoal do Youtube Aqui tem que dar Aqui a curtida Para dar o reforço Clica no joinha Aqui no Youtube E o pessoal Aqui da Da Do Do Instagram Vocês vão Clicar no coraçãozinho Clica aqui Dez vezes Dez vezes Para dar aquela pressão E vamos Fazer Importante Aqui Clica nesse aviãozinho Aqui embaixo Pessoal Tem um Triângulo Um aviãozinho Clica nesse aviãozinho E compartilha Essa live Com outras pessoas As vezes Você tem algum amigo Que é engenheiro Que é construtor Que é pedreiro Que é pegar umas Dicas E umas sacadas Você compartilha Com mais outras pessoas Envia essa live Com mais outras pessoas Enquanto você Compartilha Essa live Vamos subir O número De inscritos Aqui Pessoal Olha aqui em cima Pessoal Do Instagram Olha aí O número De inscritos Nós vamos subir Esse número Agora Porque você vai Compartilhar Essa live O pessoal Aqui do Youtube Também é a mesma coisa Vamos clicar Em curtir Compartilhar Vamos trazer Mais pessoas Para cá Para a gente Aprender Todo mundo Junto Olha aí Olha os números Subindo Maravilha Dá-lhe aviãozinho É isso aí Vamos mandar Um aviãozinho Pessoal Eu vou Eu vou fazer o seguinte Enquanto vocês vão Compartilhando Essa live Clicando aqui Em curtir Cadê as curtidas Do Youtube Pessoal O que custa Vocês curtir Tem o número De pessoas Está maior Do que o número De curtidas Então Vamos pôr pressão Nesse negócio Vamos curtir Essa live Sabe por que Pessoal Porque Quando vocês curtem A live Quando vocês Compartilham A gente ganha Uns pontinhos Nas redes sociais O Youtube Ele Entende O Instagram Eles entendem O conteúdo Desse cara É bacana Deixa eu mostrar Mais esse conteúdo Então isso Para nós É importante Também Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou aceitar Uma pessoa Entrar Ao vivo Comigo Aqui agora Para você Ter a oportunidade De fazer A sua pergunta Para mim Entrar ao vivo Aqui participando Beleza Se eu quero Entrar ao vivo Como é que eu faço Para participar ao vivo Pessoal Que está aqui Comigo no Youtube A participação Ao vivo É pelo Instagram Então Daqui a pouquinho Eu vou Liberar alguém Aqui Para poder Entrar comigo Como é que faz Para entrar ao vivo Aqui no campo De comentários Você vai ver Que tem Se você Rolar os comentários Aqui Você vai ver Que tem uma opção Enviar solicitação Para entrar ao vivo Alguma coisa do tipo Então você clica Em enviar solicitação Que eu vou escolher Uma pessoa aqui Para entrar ao vivo Comigo E aí você pode Fazer a sua pergunta E eu só vou Aí ó Boa Eu só vou liberar O ebook Para quem compartilhar Essa live Viu galera Estou falando Que eu vou liberar O ebook gratuito Mas só para quem Compartilhar essa live Tá bom Então agora Eu vou aceitar Vou olhar Uma pessoa Que me mandou A solicitação Aqui Para poder É Entrar ao vivo Comigo Vamos lá Ah o premix Artefatos de cimento O preço do ferro Tá uma loucura Exatamente O preço do ferro Tá muito alto Por isso que a gente Não pode vacilar Com os custos Ó Davi Barreto Vamos aceitar A solicitação Do Davi Barreto Vai entrar Davi Barreto Opa Beleza Davi Saiu Saiu Entrou Mas saiu Vamos lá É Carlos Daniel Vou responder Vocês aqui Nos comentários Esse negócio De entrar ao vivo Também É claro que o pessoal Entra ao vivo E as vezes Não responde Não fala Então vou respondendo Aqui nos comentários Por enquanto Carlos Daniel Tem data Para estar abrindo A vaga da mentoria Cara Infelizmente Eu não tenho data Por enquanto Porque Nós fechamos Uma turma No mês passado E agora A gente está Concentrado Nessa galera Eu preciso Dar atenção Para eles Então eu não posso Ter um número Muito grande De alunos Senão a gente Não consegue Dar atenção Devida Para essa turma Mas quando eu for Abrir uma nova turma Para mentoria Fábrica de blocos Eu vou avisar Vocês aqui Nas redes sociais Tá bom Olha aí Beleza O Marco Os fornecedores De treliça Aqui na minha cidade Não entregam As treliças Cortadas Tem tamanho De 6 8 e 12 Beleza Eu já Trabalhei Com as treliças Inteiras Também Quando eu não Tinha cortada E aí O que eu fazia Eu comprava Treliça de 12 Eu gosto De comprar Treliça maior Eu comprava Treliça de 12 Mas quando você Trabalha com as treliças De barras De 2 metros Ou 8 Ou 10 Você tem que fazer Um plano de corte O que é isso? O plano de corte É você Definir as medidas Que você vai fazer As suas treliças As suas Lages Os trilhos Ou vigotas Definir o plano de corte Para que você Tirar na barra De 12 metros Ter o mínimo De desperdício Quase zero Você divide Medidas ali Que você corta Para não ficar Sobrando Ponta de treliça Porque fica sobrando Muitas pontas E tal Acaba desperdiçando Acaba aumentando Os seus custos Então é bom Você fazer um plano De corte Para quem não tem A opção Das treliças cortadas Chalo E Pereira Deixa eu ver Uma dúvida Aqui Ah tá Gostaria de saber Depois que eu faço O bloco Eu molho E já cubro Com a lona É o seguinte Depois que você fabrica Relacionada A cura do bloco A dúvida é Sobre a cura do bloco Depois que você Faz o bloco Você coloca No pátio O quanto antes Você já pode Colocar a lona Plástica Se você Presta atenção No que eu vou falar Se você não demorar Para poder Colocar a lona Você não precisa Nem molhar o bloco Botou o bloco No pátio Mas se você Já assim que você Colocar o bloco No pátio Saiu da máquina Colocou no pátio O bloco tá fresco O bloco tá verde Se você for Puxar a lona Para cima desse bloco O que vai acontecer Se você não tiver cuidado Pode danificar o bloco Mas o quanto antes Espera um pouquinho O bloco dar uma puxada O quanto antes Você vai colocar a lona Você não tem necessidade De molhar Mas Se o sol Tiver esturricando O sol tá muito forte Você botou o bloco Lá no pátio Para secar Acabou de sair da máquina Colocou o bloco No pátio E o sol tá Muito forte E o bloco Tá ficando meio esbranquiçado O que que eu faço aqui Pessoal Vou falar O que que eu faço Eu bato uma água Primeiro Depois eu vou colocar a lona Entendeu Porque O bloco não pode ficar esbranquiçado Não Ele precisa ter O momento dele ali De cura Tem alguma técnica Aqui ó Vou responder uma pergunta Aqui Justino Justino e Juliana Aparecida Tem alguma técnica Para usar Quando o material Estiver molhado Isso é um negócio sério Pessoal Porque quando o material Tá molhado Mas é um negócio Que vai te dar Um pouquinho de trabalho Só no começo Da produção Porque depois Que você acertar A dosagem de água Você vai embora O dia inteiro Se o material Seu Tá um pouco molhado Você vai ter que diminuir A dosagem de água Na hora que você For fazer a massa Do bloco Ou da laje Ou do poche Enfim Você diminui Para você não fazer Uma massa muito mole Você vai encontrar Esse ponto ali Inicial Talvez você mande A primeira maceira Muito molhada Pode ser que ela Passe um pouco Mais molhada Mas aí na segunda Ou na terceira Você já ajusta A mão Da água E aí você Agora tem outra coisa Deixa eu falar aqui Porque é muito macete É muita informação Para fabricação De blocos Se você for errar Na água Erra para mais O ideal É fazer o certo A medida ideal De água O ponto certinho Não muito molhado Mas muito seco Mas na fabricação De blocos Se você errar Na água Erra para mais Se você errar Para menos Passar a massa seca O seu bloco Ele pode ficar Até bonito Mas ele vai trincar Ele vai ficar fraco Ele vai esfarinhar Agora se você For fazer Concreto De laje Que é um concreto Plástico O concreto Do bloco É um concreto Seco Tipo farofa Essa é a massa O bloco É uma história O bloco O paver É uma história A laje Pré-moldada Os trilhos Os postes De concreto Mourão É outra conversa Se você passar Concreto Muito mole Lá na Na laje Lá nos postes Aí vai te dar B.O. Entendeu? Aí é É complicado Se você errar Massa molhada No bloco Ah foi molhada Demais Vai te dar Transtorno Não dá Mas Não compromete Estruturalmente Tanto igual Lá na laje Se você fizer A laje Muito molhada O concreto Da laje Muito molhado Ele vai ficar Bom pra você Lançar na forma Vai ficar Aquele cremosinho Coisa mais boa De trabalhar Nossa É bom demais Facinho Lança o concreto Nas formas Você faz Aquela tantada De forma É muito bom Só que Com água Em excesso No concreto É veneno Então toma cuidado Com isso aí Bom pessoal Vamos lá Vamos responder Mais algumas dúvidas Aqui Eu vou escolher Mais algumas perguntas Aqui pra responder Deixa eu ver O que está chegando De perguntas Aqui Ah legal Ah que legal Bacana Vamos lá Vamos responder Algumas perguntas Aqui Pessoal Eu quero saber De vocês Que estão me assistindo Aqui Quem Já é Fabricante De pré-moldados Não interessa O pré-moldado Seja o bloco Ou aje Ou postes Ou pavers Escreve aqui Eu Fabrico Já sou fabricante Escreve alguma coisa Aqui Só pra eu saber De vocês Aqui Quem já fabrica Eu Pode ser Beleza Aí ó Rogério Rogério Fabrica Premix Artefatos De cimento Ramon Costa Me perguntou Qual o comprimento Das minhas formas Na minha bancada De laje Mede 14 metros Bacana Fábio Benezes Eu Edson Sossai Já fabrica Alan Ribeiro Edson É nosso aluno Edson Sossai Um dos nossos alunos Eu lembro de você Edson De vez em quando A gente recebe Suas mensagens Joel E pessoal Eu sim Estou recebendo mensagens Aqui ó Tem uma galera Que já é fabricante E agora Eu quero saber De vocês Quem ainda Não fabrica Escreve aqui Embaixo Eu não Porque fica fácil De escrever Ou só não Só a palavra não Para eu saber Quem ainda Não fabrica Não empreende Nesse segmento Que é começar A empreender Então escreve aqui Eu não Não fabrico Só para nós Saber Essa galera Que está escrevendo Aqui ó Eu não Pessoal Eu tenho que dar Os parabéns Para vocês Porque vocês São pessoas Que estão Buscando conhecimento Antes de agir Às vezes A gente Peca Erra Ou perde tempo Ou perde dinheiro E tempo é dinheiro Então você perde dinheiro Duas vezes Porque às vezes A pessoa começa A empreender Em algum segmento Sem buscar conhecimento E aí se frustra Toma prejuízos Toma decisões erradas Então se você É da galera Que ainda não está começando Mas está se organizando Está se planejando Está buscando conhecimento Parabéns para vocês Ronaldo Espanhol Estou montando a fábrica Mas estou na mentoria Isso aí Estamos juntos A mentoria A fábrica de blocos Pessoal É o que tem De mais completo Para ajudar vocês A empreender E ter sucesso Nesse segmento Mas nós temos Uma galera aqui Que ainda não Começou Alan Ribeiro Não Geraldo Oliveira Não Eu não fabrico Mas pretendo fabricar A M Souza Prémoldados A M Souza Prémoldados Bacana Pessoal Estou à procura Da forma de pegas Você está Aqui MP Prémoldados Estou à procura De forma De pavers Cara Me chama No direct Do Instagram Que eu vou te mandar Um contato Foda De um cara top Que fornece formas Para o Brasil inteiro Inclusive Forneceu Para nós Umas formas Eu gostei De mais Da forma De ele Então eu posso Passar esse contato Para você Olha aqui Que legal Isso aqui Will Bob Fez uma Pergunta Aqui Uma indagação Que talvez Pode ser a situação De outras pessoas Boa noite Estou com uma dúvida Vou entrar no ramo Eu moro em São Paulo Mas tem muita concorrência E os terrenos São muito caros O aluguel E Os terrenos São muito caros O aluguel Então é o seguinte Vamos lá Will Bob 2 Vou responder Para você Estou com a dúvida De entrar no ramo Mas tem muita concorrência Pessoal A questão da concorrência É o seguinte Se tem muita fábrica Aí na sua região Tem muita concorrência Tem muitas fábricas É porque tem muita demanda Porque O que acontece Galera É que a demanda Está tão grande Tem Uma forte tendência Em aumentar Mais ainda Esse setor De Aquecer mais Esse setor De fabricação De pré-moldados Tem pessoas Tem pessoas Que entram Nesse negócio Por causa Do meio ambiente Propôs para ele Está tendo bloco Aqui na região Precisa de pessoas Para fornecer E aí Abre-se uma fábrica Uma pessoa Talvez despreparada Por causa Que vê Uma oportunidade Começa a produzir Abre uma fábrica Começa a vender Começa a entregar Mas aí ele não está dando conta Da demanda E abre outra E abre outra E tal E de repente Nossa Tem tantas fábricas aqui Na minha cidade Na minha região É muita concorrência Mas o que você precisa olhar Não é para a concorrência Você precisa olhar Para a demanda Do mercado Se está faltando Você tem que fazer o seguinte Você tem que Dar um rolê Na sua cidade Visita as obras Os bairros Em construção E ver Se está tendo Bloco Se está tendo Pré-moldados De onde está vindo Quanto tempo Eles demoram Para entregar Tem muita fábrica Mas eles não estão Dando conta da demanda Você precisa verificar isso E se eles estão entregando Será que eles estão Entregando produto De qualidade Será que eles estão Entregando um bloco De qualidade Um pré-moldado Com qualidade Ah não O cara entregou Os blocos Para mim Aqui Os blocos Veio tudo quebrando Eu ligo lá No outro Lá na outra fábrica Lá ele pede 20 dias Para poder entregar Um bloco Eu ligo no outro Lá O outro não tem E o outro Me entrega Ele atrasa a entrega Ou entrega Material ruim Então Se os caras Não estão Entregando com qualidade Está demorando Para entregar Cara Você pode ter certeza Que você não tem Concorrente Porque a demanda É muito grande E às vezes Infelizmente Pessoal Tem muitas fábricas Despreparadas É isso que está acontecendo Nossa Aqui para mim Na minha região Eu tenho dois problemas Que é o problema Que usa muito Tijolo de barro Tijolo baiano Usa demais 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 Ainda a cultura Aqui na minha região É muito forte Aqui em Minas Gerais Eles usam muito O tijolo baiano Tijolo de barro Tijolo cerâmico E eu tenho outro problema Que é a quantidade De fábricas Que tem aqui Na nossa região Tem muitas fábricas Fábricas pequenas Fábricas maiores Do que a minha Então E aí Porque usa muito tijolo Tem muita fábrica Eu não vou empreender Nesse negócio É Se não fosse um bom negócio Por que eu ia estar No meio desse fuzuê todo Com esse tanto de fábrica E fábricas menores Fábricas que vendem Com preço menor Do que o meu Olha pra vocês verem E eu tô empreendendo Nesse negócio E os meus negócios Tá dando tudo certo Graças a Deus Tá tudo prosperando Por que então? Eu volto a falar Porque tem muitas pessoas E muitas empresas Que estão despreparadas Que não sabem trabalhar Que não sabem produzir Que não sabem otimizar Os processos O que que é otimizar Os processos De repente Você tá com uma máquina Aí Ah, você tá produzindo Quantas com a sua máquina? Ah, eu faço 500 tábuas por dia Beleza? Bacana Mas a sua máquina Será que ela não dá Pra fazer 600? Não dá pra fazer 700? Ah, não dá Quem disse que não dá? Ah, não dá Não dá Ah, rapaz Eu faço a parada acontecer Com pouco recurso Com pouca estrutura Nossa fábrica Não é uma big de uma fábrica Tem uma máquina pneumática Nossa máquina nem hidráulica é, pessoal Máquina nossa nem hidráulica é É uma máquina pneumática E a gente toca o terror Aqui na nossa região Entrega pra todo mundo Não tem bloco, cara Você liga lá na nossa empresa Eu preciso de uns blocos Ah, hoje eu tive que Recusar a venda Porque eu não vou assumir Um compromisso com o cliente Que eu não vou cumprir Então, de repente Tem muitas fábricas aí Mas eles estão na mesma situação Não conseguem dar conta Da demanda pra atender Ou se atende Atrasa entrega Entrega material Que não tem qualidade Você precisa pesquisar isso No seu mercado Pra você ver também Isso é uma oportunidade pra você É importante isso Por mais que eu fale pra você Ah, o mercado tá aquecido E tá muito bom A perspectiva é muito boa Mas você vai fazer A sua alta análise Vai olhar Vai ver sua região De onde que tá vindo Os pré-moldados Os blocos aí na sua região Eles estão trazendo de onde? Ah, os caras estão trazendo Lá de outra cidade Longe, lá, não sei o que Então, às vezes Então, cara Se você tá trazendo de longe É uma oportunidade pra você Você monta aí Você tá do lado Você vai ganhando frete Vai ganhando entrega Entendeu? Então, analisa Vê sua situação Faz uma pesquisa de mercado E aí você toma Decisão assertiva Pra você não entrar no impulso Também Nesse negócio Estamos falando de empreendedorismo Que não tá pra brincar Eu não levanto cedo Pra trabalhar Pra empreender Ah, não Eu vou brincar de empreender Não, cara Tem que dar resultado Empresa tem que dar resultado Tem que dar produção Tem que dar lucro Tem que pagar as contas Tem que tirar o sustento Da família Então Tem que dar um jeito, cara Não é de brincadeira Isso aqui, não Tem gente que aventura Ah, eu vou empreender Vou ter um negócio Vou ter uma fábrica Vou ser dono do meu negócio Cara, negócio Não é status, não Até pode Você pode ter o status De ser empresário Ter o seu negócio Ter a sua fábrica Beleza Mas status Não paga a conta O que paga a conta É resultado O que paga a conta É lucro É produção Vamos ver O que mais A gente pergunta aqui Vocês estão gostando Da live ou não? Escreve aí Tá bom o conteúdo aqui? Vou botar mais ou menos Se tiver mais ou menos Não dá nada não Vai tentar melhorar Na próxima Raimundo Onofre Já comprei meus equipamentos Mas ainda não está funcionando Bom, o conselho que eu vou te dar Raimundo É o seguinte Você já comprou seus equipamentos Mas não está funcionando Bota seus equipamentos Para funcionar o mais rápido possível Você está deixando dinheiro na mesa Um dia que você não produz Você está deixando dinheiro na mesa Olha aí Emanuel Bento Boa noite amigo Aqui da Argentina Olha Eu falei para vocês Que sempre aparece Alguém de fora Um gringo Tem uma máquina manual De tijolo Lego Tem algum traço de concreto Vou recomendar Esse negócio de traço Pessoal É o seguinte Quando a pessoa fala assim Olha Qual o traço que eu uso Para poder fabricar Os meus blocos de concreto Vamos citar um exemplo Qual o traço que eu uso Primeira coisa Vocês tem que se perguntar o seguinte Você vai produzir com quais tipos de equipamentos Você vai produzir com uma máquina manual Você vai produzir com uma máquina pneumática Uma máquina hidráulica Uma máquina automática Com o que você vai utilizar Primeira coisa Qual equipamento você vai utilizar Segunda coisa Quais os tipos de agregados Que você tem aí na sua região Em abundância O que eu quero dizer Ah não Aqui eu tenho uma areia tal Que eu tenho ela num preço muito bom O areia é do lado da minha casa Então aí você vai adequar o seu traço Aos agregados Que você tem em abundância Com preço bom Em função disso Você vai montar o seu traço aí Ah eu tenho um pó de pedra aqui Que é muito bom Dá para chegar aqui na minha fábrica Com preço bacana Ou eu tenho um pedrisco aqui Uma brita zero assim Assado e tal Então você vai adequar isso aí E aí você vai ter Os três agregados Que você vai Que são mais utilizados Na fabricação dos blocos É o pó de pedra Certo? É o pedrisco Que tem a granulometria Acima do pó de pedra E a areia São três agregados Areia, pó de pedra e pedrisco Aosco Mas eu posso produzir Só com areia e pedrisco? Pode Você vai adequar o seu traço As suas proporções Eu posso produzir Só que aí você vai produzir Com areia e pedrisco? Você tem que ver Se a sua areia e pedrisco Eles vão dar liga também Então Fica ligado nisso aí Eu posso produzir Só com pó de pedra E areia? Pode também Inclusive Eu atualmente Estou produzindo Só com pó de pedra e areia Eu posso produzir Só com pó de pedra E mais nada? É possível também Mas você tem que testar O tipo de pó de pedra Que você tem aí A granulometria Do seu pó de pedra Tem pó de pedra Que varia a granulometria Tem uns que é mais fino Outros é mais grosso Outros é mais granulado Então O que eu tenho Para falar para vocês É que testem Façam o teste Nos traços aí De vocês Para que vocês consigam Ter o melhor Custo-benefício O que quer dizer? Fazer um traço Com o material Que você tem Em abundância Aí na sua região Você compra barato Ah, eu tenho uma areia aqui Que eu compro Ela é baratinha Testa para ver Se dá certo Porque se você conseguir Fechar um traço Para essa areia Que você tem barato Ou pó de pedra Ou pedrisco Enfim Cara, vai ser muito bacana Vai ser muito da hora Você adequar isso É o que eu faço Aqui Eu encontro agregados Que me dão O melhor custo-benefício E eu moldo O meu traço Em cima disso Ah, se mudar Meus agregados aqui Cara, muda totalmente O traço E se mudar a máquina Eu trocar de máquina Muda o meu traço também Mesmo tendo os mesmos agregados Ah, mas eu estou fazendo manual Estou fazendo pneumática Cada coisa São Vocês precisam entender Que tem essas variáveis Na definição do traço Viu, pessoal? Vou deixar isso muito claro Para vocês É Se não der Liga O bloco Fica fraco E pode ficar fraco Se ele não der Liga as partículas Elas não têm coesão Entre si Então o bloco Ele não estabiliza Ali na tábua Ele trinca No transporte Até o pátio O bloco Às vezes pode ser Que ele trinca Porque ele está sem liga Mas não é só a liga É A vibração Prensamento Cuidado no transporte Por que o bloco trinca? Às vezes ele pode trincar Porque o cara Está passando massa Irregular Está deixando massa seca Ou o próprio pessoal Do carrinho Tira No exato momento Que tira o bloco Da máquina E leva para o pátio O cara não tem cuidado Ele leva correndo Tropeçando Balançando demais O carrinho O bloco trinca O bloco quebra Ah, mas é a máquina Não Às vezes é o cara do carrinho Outra coisa O pneu Do carrinho Que transporta o bloco Da máquina Para o pátio Se o pneu Estiver muito cheio Ele anda no pátio Ele anda trepidando O pneu muito cheio Ele trepida no pátio Quebra o bloco também Então o pneu Ele tem que ser Não pode ser muito murcho Não pode ser muito cheio É mediano A calibragem do pneu Então Vocês tem que olhar Uma série de fatores Para que vocês realmente Façam produtos de qualidade Às vezes está tudo certo A máquina está boa Está reguladinha Às vezes é o cara do carrinho Ou o cara da maceira Ou a operação Também Pode quebrar os blocos O seu operador ali Não está treinado Não está capacitado Você como empresário Como dono Se não é você Que vai pegar ali Na operação Você precisa Desprender tempo Para treinar Para capacitar O seu operador Da máquina Para ele saber O ponto certo De deixar a forma Cheia No ponto certo Na hora de descer A prensa A vibração Tem que ser Tudo certinho ali Então você precisa Desprender tempo Em treinar Essas pessoas Na hora que você Dedica uma energia Treina o cara da massa Ele acerta o ponto da massa A quantidade de água Traça tudo certinho Treina o cara da máquina Ele sabe operar bem a máquina Ele sabe produzir Um bloco de qualidade Treina o pessoal Dos carrinhos O transporte O cuidado no transporte Em retirar o bloco Da máquina E transportar no pátio Cara Aí sim Você vai ter Empreender Você vai ter uma empresa De sucesso E você vai ter paz Você vai ter qualidade De vida Porque não adianta Você ter uma empresa Que você tem que ficar lá 24 horas Lá na fábrica Se você sair E para tudo Não pode ser assim Galera Eu estou falando Porque eu já fui assim Se eu saísse da fábrica Nosso Deus Virava um caos Mas eu falei Cara Que empreendedorismo Que empreendedor Para que eu sou aqui Se eu tenho que viver escravo No meu trabalho Para que eu vou ser Dono de empresa Antes Eu trabalhar para os outros Ter minhas férias Décimo terceiro Ter uma vida Estável Entre aspas Para que eu vou ter negócio Não tem paz Nem nada Se eu sair da fábrica Para a produção Os caras não fazem Não fazem direito Chega dia de pagar a conta Eu estou passando a perda Para pagar a conta Para que eu vou empreender Então Não tem fundamento nenhum Mas é porque Eu estava trabalhando Errado em algumas coisas E aí a gente vai testando Vai aprendendo Vai vendo O que dá certo O que não dá E vai melhorando E a hora que você começa A ter resultados Aí você fala assim Não, realmente Eu estou no caminho certo O caminho é esse Pequenas mudanças Geram grandes resultados Eu não sei Se você está vivendo Uma situação Que você está vivendo Praticamente escravo Do seu trabalho Porque eu já vivi desse jeito Olha para vocês verem Eu estou em exemplo Essa semana Minha mãe precisou sair Para resolver Algumas coisas particulares Ela me chamou Ah, Marcio Vamos comigo Eu tenho que resolver Algumas coisas Depois a gente passou Na floricultura Que ela gosta de flores De plantas Essas coisas Depois a gente saiu Para tomar um café E isso Na volta do dia Na parte da tarde Enquanto isso A nossa empresa Estava produzindo Estava vendendo Estava entregando Tudo fluindo bem E eu tive condição De tirar um tempo De qualidade Para estar com minha mãe Que era algo importante Para ela E para mim É importante Eu estar junto com ela Porque a gente tem Que estar junto Para mim Isso é importante Não sei para vocês Que estão me assistindo Mas estar junto Com a minha família Com a minha mãe Isso é para mim É importante Então eu tive condição De fazer isso Eu tenho qualidade de vida Através do meu empreendedorismo Da maneira que eu trabalho Então é assim O que eu quero passar Para vocês aqui Que todas essas estratégias Tudo que eu faço Aqui na minha empresa Que me gera resultados Eu vou compartilhar Com vocês Vou passar para vocês Para que vocês possam Viver isso Que eu estou vivendo aqui Isso é extremamente Prazeroso Às vezes Quantas pessoas Chegam na segunda-feira E falam assim Nossa cara Segunda-feira Eu tenho que trabalhar Tem que Nossa Ou eu vou ter que ir lá Vou ter que fazer Aquele trabalho chato Vou ter que ir à empresa Ou eu vou ter que Aguentar aquele patrão chato Não sei o que Cara Eu fico É Agoniado Para chegar na segunda-feira Cara Às vezes está fim de semana Eu aproveito todos os dias Da semana Sábado, domingo Segunda, terça Todos os dias Mas eu Eu sinto desejo Da segunda-feira Bem segunda-feira Bem de mim segunda-feira Por quê? Porque eu quero dar produção Eu quero Dar resultado Ajudar pessoas O empreendedorismo É a maneira mais nobre Que você tem De ajudar as pessoas Você pode dar esmola Você pode dar Abrigo Você pode dar Agasalho Nesse tempo do frio Dar dinheiro Dar cesta básica Mas quando Você gera Emprego Você gera Uma oportunidade De trabalho Para as pessoas Você está gerando Uma oportunidade Que Do suor do teu rosto Comerás o teu pão Então Na bíblia A pessoa Que você contrata A pessoa Ela trabalha Ela se sente útil E do trabalho dela Ela leva o sustento Para a casa dela Então Para mim A maneira mais nobre De ajudar a pessoa É você gerar emprego Se você tem uma empresa Que você pode proporcionar isso Que seja para uma pessoa Para duas Cara Se você contrata Duas Três pessoas Você está gerando Você não está ajudando Só três pessoas Você está ajudando ela E as famílias delas Que direta e indiretamente Tem mais cinco pessoas Cada uma Então três vezes cinco Você está ajudando Quinze pessoas Quando você tem Três funcionários Aproximadamente Pai, mãe E os filhos Acaba dando Mais ou menos Isso aí Então por isso que eu falo O empreendedorismo É muito bacana E eu fico Eu almejo Desejo a segunda-feira Porque eu sei Que a gente vai poder fazer Ajudar outras pessoas E gerar Resultados Não só para elas Mas a gente vê Que a empresa está crescendo A cada dia Prosperando Melhorando Muito bacana Porque Outra coisa que eu gosto muito Lá na nossa empresa É uma evolução contínua Agora nós já estamos pensando Um outro projeto De melhoria E em dosagem Dos agregados Uma melhor Uma melhor Padronização Estamos desenvolvendo Pensando projetos De automação Deixar o negócio Tudo automatizado E é uma fábrica Pequena Nossa fábrica Em vez de outras indústrias Big indústrias Cara Nossa fábrica É uma fábrica pequena É uma fábrica Que enxuta Mas que dá resultado Que busca melhoria contínua Então O desejo Pela segunda-feira Porque eu sei Que toda segunda-feira Dá para a gente melhorar Alguma coisa a mais Não é só Em ajudar as pessoas Mas dá para a gente Melhorar alguma coisa a mais A melhoria pessoal É infinita Você pode parar e pensar Nossa eu estou produzindo Eu montei a fábrica Está com a estrutura completa Máquina Cinta transportadora Misturador Mas você pode ter certeza Que a hora que você chegar E que você vê Sua fábrica montadinha Você vai falar Você pode olhar Para aquela estrutura Que aparentemente Está perfeita Mas pode pôr na sua cabeça Dá para melhorar ainda mais Dá para melhorar De algum jeito Ou de outro Dá para melhorar Beleza galera? Chegamos ao final Da nossa live Preciso encerrar agora Já deu o nosso tempo Aí Jane Mendes Jane Mendes É aluna nossa Da mentoria também Em verdade Tenho aprendido muito Com você E eu também Aprendo com vocês Meus queridos alunos E meus queridos seguidores E meus queridos inscritos No nosso canal do YouTube Obrigado A participação De vocês E antes Da gente encerrar Eu vou responder A pergunta Do Dave Ferraz Ele está me perguntando Se aquela lona azul Serve para curar os blocos Serve sim Qualquer lona plástica Serve para você curar os blocos Porque a finalidade dela ali Você vai enclausurar os blocos ali E não vai deixar aquela liberação De calor Liberar aquele calor Para a atmosfera Ele fica ali Enclausurado Então ele vai Retir essa caloria Ele vai suar O bloco Vai transpirar ali dentro Você vai ver que a hora Que você tirar a lona A lona vai estar molhada A lona vai estar Suada Então Cara Só faz o teste Depois você me conta aqui Pessoal E eu quero falar também Aqui para os nossos alunos Deixa eu baixar aqui Oi gente Tem hora que esse Instagram Ele fica de brincadeira Comigo Mas enfim Eu estou encerrando aqui Também está de desvoação Tem hora que ele É Deixa eu mais um recado Vou deixar para vocês aqui As aulas com os alunos da mentoria Depois eu vou marcar A próxima aula Com vocês Eu vou avisar vocês Lá no grupo dos alunos A aula ao vivo Com a participação De todos os alunos Aquele bate bola nosso De costume Então eu vou Avisar vocês Que a gente vai Marcar essa parada Tá bom? Obrigado então pessoal Boa noite E até a próxima Valeu Bora da produção Pode descansar agora Que amanhã tem mais produção Valeu Até mais Tchau 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 Tchau.